Atenção, este vídeo contém cenas fortes, o mesmo não é recomendado para aqueles que não entendem o que é zoeira e que ela não tem limites. Atenção, este vídeo contém cenas fortes, o mesmo não tem limites. Atenção, este vídeo contém cenas fortes, o mesmo não tem limites. Atenção, este vídeo contém cenas fortes, Atenção, este vídeo contém cenas fortes, o mesmo não tem limites. Atenção, este vídeo contém cenas fortes, o mesmo não tem limites. Atenção, este vídeo contém cenas fortes, Atenção, este vídeo contém cenas fortes, o mesmo não tem limites. Atenção, este vídeo contém cenas fortes, o mesmo não tem limites. Atenção, este vídeo contém... Atenção, este vídeo contém cenas fortes, o mesmo não tem limites. Tchau, tchau.